Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. 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 uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Relacionamento bom que faz eu me sentir uma pessoa amada todos os dias. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por você na headlines.